25 de junho, vamos conhecer a história do santo do dia de hoje, evangelizar nossa missão, rezando com você e trazendo também a história dos santos da nossa igreja. Hoje nós celebramos a memória de São Guilherme, combatente contra o mal, combateu o mal e não admitiu o pecado em sua vida. Com grande devoção, hoje celebramos a santidade de vida de São Guilherme, que nasceu em Vercelli, na Itália, no ano de 1085. Órfão muito cedo, foi morar com os familiares que em nada o impediram de seguir Jesus e realizar os seus anseios de vida religiosa. Quando tinha apenas 14 anos, Guilherme saiu com vestes penitenciais para visitar o santuário de Santiago de Compostela, na Espanha, visando expressar sua caminhada espiritual. Aconteceu que desejava peregrinar para a Terra Santa, mas devido a turbulências políticas, desviou-se e acabou se retirando no Monte Partênico, Partênio, Monte da Virgem, e ali permaneceu em silêncio, penitência e oração. São Guilherme, ao começar a construção do Santuário de Nossa Senhora do Monte Virgínio, com o tempo, teve de organizar a comunidade dos monges, formada a partir de sua total consagração. E desta forma, nasceu o primeiro dos vários mosteiros fundados pelo santo. Combatente contra o mal, durante os 67 anos de existência, ele não admitiu o pecado em sua vida, tanto que, diante da malícia de uma mulher, ele preferiu jogar-se em brasas acesas do que nos braços do pecado, e por graça, foi preservado milagrosamente de qualquer ferimento. É a história do santo de hoje, São Guilherme, que combateu o mal e não admitiu o pecado. Peçamos a intercessão de São Guilherme no dia de hoje, que ele interceda por cada um de nós, para que também, eu e você, combatemos contra todo o mal, contra toda a tentação e provação na nossa vida, fazendo apenas a vontade de Deus. São Guilherme, rogai por nós. Evangelizar nossa missão. Amém.